Olá, boa tarde a todos e todas. Eu queria agradecer aqui a presença das pessoas que estão aqui convidadas, Ignacio Paim, Dr. Ignacio Paim, Stephanie Jobeste, Raimundo Gouveia e Suzana Lima. Eu queria também justificar a ausência da pró-reitora Cássia Virginia Maciel, que ela não pode estar aqui agora com a gente, porque ela foi assumir um compromisso hoje, indicada pelo reitor. E aqui esperamos que essa mesa possa ser de grande utilidade nessas discussões. A mesa Relações Raciais, Teorias e Práticas Interventivas em Saúde Mental, refletindo sobre a produção do conhecimento, práticas psicológicas e psicanalíticas. Essa mesa, ela tem como objetivo discutir a relação da história da psicologia e da psicanálise com as relações étnico-raciais e seu impacto no processo de formação e atuação de psicólogos e psicanalistas nas diversas áreas de atuação. Saúde, trabalho, saúde, saúde, educação, entre outros. Discutir a importância das organizações negras no debate das questões étnico-raciais, junto à população demandatária dos serviços de saúde mental. Discutir o alcance do movimento e organizações negras na reformulação dos objetivos e propósitos da psicologia e da psicanálise no Brasil. Essa mesa, ela está sendo composta, então, pelo Raimundo Gouveia, que é mestre e doutor em psicologia social pela Federal da Paraíba e pós-doutor pela Federal de Pernambuco. E ele é professor também da UFBA, né? É meu colega aqui do Instituto de Psicologia. Hoje, nós temos também o doutor José Ignacio Paim, não, Ignacio Paim Filho, eu batizei a ele errado, coloquei José, mas não tem, né? É Ignacio Paim Filho, que é psiquiatra, psicanalista, é membro pleno do Centro de Estudos Psicanalíticos do Porto Alegre, e associação psicanalítica internacional, autor de ensaios e livros sobre esse tema. Hoje, também, na fala dele, ele vai apresentar e lançar aqui com a gente um novo livro dele que fala sobre esse tema. Estamos aqui ansiosos para saber, né? E Stephanie Joves, que é psicanalista clínica e docente na área de psicanálise, graduação em comunicação social, publicidade e propaganda pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, gestora na área de educação, empreendedora e mantenedora do Instituto ALMA, gestão de voluntariado de clínica social e coordenação de grupos de estudos na área de psicanálise. Atua ativamente na direção do Instituto ALMA e no terceiro setor, trabalhando para tornar psicanálise mais acessíveis aos diversos públicos. E aqui, a nossa colega Suzana, que é mestre em psicologia clínica pela PUC São Paulo, especialista em saúde mental e justiça. E ele é membro do nosso grupo de pesquisa, o NEPGREG, Núcleo de Estudos e Pesquisa, Gênero, Raça, Etnia e Geração, e que tem uma linha específica para tratar da questão da saúde mental, psicanálise e psicologia, né? Tem vários integrantes e Suzana é uma das pessoas que estão lá. Então, essa mesa, eu vou fazer uma nota introdutória, né? Falando um pouco, situando um pouco o universo aonde nós percorremos. Então, eu vou dizer o seguinte, a política do reconhecimento exige ações concretas. Estamos na década internacional do afrodescendente, 2015 até 2024. Reconhecimento e justiça e desenvolvimento nesse sentido é o momento de questionarmos o compromisso das várias áreas do conhecimento humano e social. Assim, integrando-se a esse movimento, estamos realizando esse seminário, o qual tem como objetivo ampliar o debate acerca das relações étnico-raciais junto aos profissionais que atuam nos serviços, bem como aqueles que se encontram no processo de formação. Objetivamos lembrar que a psicologia teve uma influência muito grande na perpetuação do racismo a partir da fundação da psicologia das raças. Segundo Michael Bill, essa psicologia, desenvolvida principalmente por Galco na segunda metade do século XIX, buscava legitimar o racismo científico. Acreditamos que os pensamentos difundidos por esse ato de fé e não de ciência fazem parte do currículo oculto dos cursos de psicologia, da mesma forma que outras doutrinas racistas compõem esse imaginário social brasileiro. Todavia, esses pensamentos não se explicitam, dada a especificidade da realidade brasileira que prega a existência de uma democracia racial. Seguidores de Galton, ao se mostrarem como representantes da ciência racial e propagarem suas ideias diante de auditórios notados, apresentavam frequentemente dados controversos ou nascidos de conjecturas como se fossem fatos estabelecidos. Assim, os psicólogos e psicanalistas, esses indivíduos que fazem a ciência psicológica e praticam a profissão, vivem em sociedade e partindo de todas as ideologias que nelas coexistem. Porém, alunos psicólogos e psicanalistas, alguns psicólogos e psicanalistas, assim como outros intelectuais aprisionados pelo medo de se reconhecerem racistas, bem como pelas técnicas e perspectivas tradicionais de sua disciplina, omitem a análise das relações entre psicologia, psicanálise e racismo. Dessa forma, buscar saber como a psicologia trata as questões étnico-paciais no Brasil e qual a ideologia étnico-paciais dos profissionais associa-se com a preocupação, com a função, sentido e sentido do conhecimento produzido. Entender quais as possibilidades de atuação e intervenção do psicólogo, social, da educação, do trabalho e de psicanalistas nas questões étnico-paciais e, por conseguinte, o impacto do silêncio curricular e da ação profissional no que se refere às questões étnicas na saúde física e mental dos indivíduos e grupos, implica repensar a contribuição da ciência para a construção de uma sociedade democrática. Como a psicologia e a psicanálise podem contribuir para a transformação da realidade que atualmente estudamos? Não é colocado como desvirtuamento de sua função acadêmica, mas sim de sua inserção na angústia do movimento que é a própria vida. Alguns autores da psicologia e psicanálise questionam a formação e a prática desses profissionais e apontam pela falta do compromisso político-social dessas práticas profissionais que acometem alunos desde o início de sua vida acadêmica. E assim, eu passo a palavra para Raimundo Gouveia e falando que nós teremos dez minutos ou um pouco a mais, dez minutos, não é? Porque depois a gente prolonga no debate. E eu acho que daí a gente vai discutindo. Então, eu vou passar a palavra para Raimundo. Raimundo, por favor, a palavra é sua. Obrigado, Elisabeth. É um prazer estar aqui com todos os colegas. E espero trazer alguma contribuição nesse tema tão relevante. Bem, eu pensei em trazer uma contribuição teórica, conceitual, que possa nos dar alguma base de reflexão e, por que não, de pensamentos, de formas de intervenção também a partir desses fundamentos conceituais. Basicamente, é claro que eu estou falando a partir da perspectiva da psicologia social, mais aberto à perspectiva interdisciplinar. Então, eu gostaria de discutir os conceitos de preconceito racial, identidades sociais e alteridade. Eu vou seguir aqui um texto para administrar melhor o tempo. Tentarei destacar aqui esses conceitos que vão além da psicologia social, chega a sociologia, a antropologia, com a intenção de chamar a atenção da comunidade acadêmica para a necessidade de estudarmos mais a fundo a questão do racismo. Um problema que tem afetado historicamente a evolução da nossa sociedade como um todo. Podemos ver, numa perspectiva histórica, como o fato do país ter sido um dos últimos do mundo a abolir a escravidão atrasou, por exemplo, o nosso processo de industrialização. Então, consideramos que o racismo, desse ponto de vista, é uma questão que diz respeito a todas as pessoas. Quando alguém diz que ele não existe, que falar do assunto é sinal de vitimismo, talvez esteja querendo dizer que não tem nada a ver com o assunto. Mas não se trata de um problema que afeta apenas as pessoas de pele preta. Afeta a sociedade como um todo, nos níveis políticos, social, econômico, filosófico, ético, moral, de saúde, como a gente vai ver colegas falando de alguns desses aspectos. Sendo assim, essa questão diz respeito à comunidade científica também, que é incumbida de produzir conhecimento e formar profissionais que enfrentem problemas como este. A produção de argumentos lógicos e de práticas inclusivas fornece ferramentas para o combate ao racismo através dos movimentos sociais. Nós recebemos a demanda dos movimentos sociais em termos de pautas e devolvemos em termos de reflexões, de argumentos a partir de uma certa lógica, de uma certa lógica racional da academia. Então, o preconceito social é uma questão que há séculos tem se manifestado nas relações sociais humanas. Mas apenas a partir dos meados do século XX passou a ser encarado como um problema para a sociedade e, consequentemente, para a comunidade científica. Comparando-se o número de pesquisas realizadas sobre o tema no Brasil e em outros países, percebemos que aqui o tema ainda recebe pouca atenção dos nossos cientistas, pesquisadores. Criou-se, no senso comum, a ideia de que nosso país constitui uma democracia racial, os moldes da teoria defendida por Gilberto Freire. Quando esta tese é questionada diante de evidências claras que a contradizem, costuma-se argumentar que o negro vítima de racismo é o negro pobre. Sendo assim, o preconceito baseado no nível socioeconômico seria mais significativo que o preconceito baseado na cor da pele. Será mesmo? Diante dessa afirmação, o sociólogo senegalês Pascal Kali discute a seguinte questão em sua tese de doutoramento. Por que, então, os estudantes universitários pretos, africanos, de ambos os sexos, que já estão em uma condição social média alta, sofrem quase cotidianamente um racismo violento? O cientista social se pergunta, por exemplo, por que há um silenciamento na literatura, na mídia, na própria academia, sobre os conflitos raciais que ocorrem nos chamados elevadores de serviço? Os estudantes presentes na quase totalidade dos edifícios onde reside a população branca mais abastadas. Kali destacou suas próprias experiências, bem como as de outros estudantes africanos residentes em Salvador e em outros estados. Ele considera que os estudantes africanos de raça branca, árabes, sul-africanos, não sofrem a mesma discriminação racial pelo fato de serem confundidos com brancos brasileiros. Com brancos brasileiros. Isso revela que a discriminação racial está ligada à cor da pele dos indivíduos, e não às suas condições socioeconômicas. Aliás, pesquisas, tem relatos desses estudantes de países africanos, da surpresa que eles têm, sentem ao chegar no Brasil, por acreditar através da mídia, da literatura, do que Kali fala, que realmente haveria uma democracia racial no Brasil. Então, esse olhar externo do professor Kali sobre a questão, o qual ele pode revelar nos aspectos que nós brasileiros temos negligenciado. Estamos diante de uma naturalização da assimetria nas relações interéticas no Brasil, como ele parece acreditar, e eu digo isso, ele fala também dessa naturalização em vários aspectos, inclusive na comunidade acadêmica. Talvez isso ocorra por estarmos há séculos de dominação social da população afro-brasileira, pela parcela que se identifica como descendente de culturas europeias. Mas, afinal, o racismo é um problema que diz respeito aos indivíduos ou à sociedade como um todo? Essa é uma questão que a psicologia social tem tentado responder. Ao adotar os repertórios da cultura e das identificações, os atores sociais afirmam sua vinculação ao mesmo tempo em que agem por conta própria. Ao mesmo tempo nós somos indivíduos, ao mesmo tempo nós somos membros de grupos, membros de setores da sociedade. Seguindo repertórios, como os estereótipos, que dão sentido às suas ações, que justificam. Os processos identitários são desencadeados e reforçados pelos encontros e desencontros propiciados pela vida moderna, criando uma constante necessidade de reorientação no mundo. Inclusive, isso tem sido potencializado, essas relações nas redes sociais. Isso tem levado as ciências sociais a repensarem o conceito de identidade em função do conceito de alteridade. Por ser um caráter demasiado genérico, o conceito de alteridade recebeu mais atenção da antropologia e da sociologia, enquanto na psicologia social tem sido abordado em estudos sobre preconceito e racismo de forma implícita. De fato, a alteridade não aparece como um atributo intrínseco do sujeito estudado pela psicologia, mas sim como uma qualificação que é exteriormente atribuída. Portanto, se nossa autoimagem depende da maneira como o outro semelhante ou dessemelhante nos vê, ela não é uma construção definitiva, mas uma projeção em constante movimento e redefinição, de acordo com conjunturas históricas. Conjunturas históricas que vão desde as relações interpessoais até as relações chamadas de societais, os debates ideológicos. Nesse sentido, o conceito que o sujeito tem de si mesmo está historicamente fundamentado em uma diversidade espacial, cultural e temporal. resumindo, podemos dizer que a consciência que nós construímos e elaboramos constantemente sobre nós mesmos está relacionada tanto com aquilo que a gente acha que é, quanto aquilo que a gente acha que não é. Aí entra a alteridade. Nós diante dos nossos semelhantes e daqueles que não são semelhantes. Então, a análise da alteridade supõe os níveis interpessoal e intergrupal. O nível interpessoal representado pelo próximo, o outrem, supõe uma relação social com um co diferente, simplesmente diferente. Já o nível intergrupal, representado pelo outro, pelo alter, pelo alhures, supõe uma distância social e até uma exclusão social. Só para ilustrar aqui, nós podemos pensar no exemplo, por que uma pessoa se dá o trabalho de sair, de parar o que está fazendo para atacar verbal ou fisicamente uma pessoa homossexual que passa... O que motiva essa pessoa? É como se essa pessoa quisesse mostrar para todos e principalmente para si mesmo que ela não é desse tipo de pessoa. Ela quer mostrar, ela quer preservar esse distanciamento como uma forma de reforçar uma identidade diferente daquela. Então, desse ponto de vista, podemos afirmar que há alteridade quando a relação passa do nível mais simétrico dos conflitos sociais para o mais assimétrico da exclusão, da negação de convivência, da negação da existência, podendo até chegar ao desejo de extermínio, como ocorreu com o nazifascismo. E não só lá. Esse último nível é o que Jodelet chama de alteridade radical, ou seja, o modo como a diferença se transforma em uma essência negativa. Para essa autora, a Denise Jodelet, a perspectiva psicossocial que pressupõe a existência de um laço social é uma das poucas que podem responder à pergunta que é comum às diversas abordagens do fenômeno, da exclusão. O que faz com que, em sociedades que cultivam valores democráticos e igualitários, as pessoas sejam levadas a aceitar a injustiça, a adotar ou tolerar, frente àqueles que não são seus pares ou, como eles, práticas de discriminação que os excluem? Não seria uma contradição dessa defesa da democracia? Então, no processo de categorização social, há uma tendência para escolher e entender as informações às quais temos acesso, sobre indivíduos, sobre grupos, de modo compatível com o que pensamos da categoria na qual os colocamos. Isso funciona como uma espécie de filtro de informações. Por exemplo, a crença ou a expectativa de que toda mulher deva manifestar uma atitude passiva, de que toda pessoa pobre deva manifestar uma atitude humilde. Inclusive, muitas pessoas usam como se fosse um eufemismo a palavra humilde em vez de pessoa... pessoa humilde em vez de pessoa pobre. A humildade é uma atitude que não tem nada a ver, convenhamos, com o nível socioeconômico. Mas é como se quisesse colocar aquela pessoa no seu devido lugar. Às vezes, sem perceber. Aliás, na maioria das vezes. Essa é uma forma de encontrar, que encontramos para simplificar e estruturar o mundo social baseada na assimilação dos elementos semelhantes em contrastes com os elementos diferentes. Os estudos sobre as relações intergrupais mostram o quanto a nossa identidade pessoal está relacionada à imagem que temos do nosso grupo e à necessidade que temos de defender os seus valores. Uns mais, outros menos. portanto, o compartilhamento de valores é um aspecto importante da constituição da identidade social e da identidade pessoal. Portanto, vou concluir que o preconceito racial não diz respeito apenas a modos equivocados de ver as pessoas pretas. Ele é uma ameaça ao direito de cada um ter seu lugar no mundo. Seu espaço de ação, de poder, sem desmerecer ninguém. Então, como vimos, a grande questão não é a identificação ou a marcação da diferença. A grande questão é a hierarquização. Então, essa categorização quando passa a dizer certos tipos de pessoas têm mais direitos do que outras, aí, como podemos dizer assim, o bicho pega. É aí que vira realmente uma questão que tem graves consequências. Bom, obrigado pela atenção e me coloco à disposição para debater o assunto na medida das minhas limitações. Bede. O microfone. Muitíssimo obrigada, Raimundo, pela sua explanação. E aí, eu acredito que, no final, a gente possa debater, não é, conjuntamente, de forma coletiva. Então, eu gostaria de passar, então, a palavra para o doutor Ignácio Paí. Boa tarde, aí, ou quase boa noite a todos. Quero agradecer, no primeiro momento, o convite da Elisabeth para retornar a uma atividade da Universidade Federal da Bahia, o que sempre é um grande prazer. No nosso último encontro, produzimos coisas, pensamos muita coisa e seguimos, né, debatendo essa questão tão importante e tão fundamental que é a questão do racismo e seus desdobramentos na cultura, nas questões sociais, individuais, né? O que eu escolhi, assim, para a gente poder conversar nesse meu tempo, em torno de dez minutos que a Elisabeth nos deu? Eu vou fazer um recorte muito específico, que é poder trazer alguns questionamentos, né, como é que essa questão do racismo vai tocar o universo psicanalítico, né? E, em especial, como é que ela vai se desdobrar na questão da formação de analistas, né? Então, para início de conversa, a gente tem esse dado importante, né? Acho que o Raimundo já foi dizendo amplamente das questões, né, como é que a psicologia social vai encontrando essas questões do racismo entre algo individual e coletivo, uma pergunta que vai sinalizando também uma resposta, e, de alguma forma, se a gente trouxer isso para o universo psicanalítico, isso é importante, né? Claro que eu vou falar e vou comentar algumas coisas também dentro de um recorte das instituições das quais eu faço parte, né, instituições que estão envolvidas especificamente com a formação de analistas, né, as sociedades que eu faço parte, os grupos, os centros de estudos, né, e como é que a gente vai lidando com essa questão racial no decorrer do tempo, né? Evidentemente, a psicanálise, assim talvez como a psicologia, como o Raimundo vinha nos falando, ela tem uma omissão clássica em relação a isso, né, que a gente pode dizer se a psicanálise foi omissa, se ela foi conivente, ou se ela foi negligente com essa questão racial e do racismo dito à brasileira, né, e como é que ela vai se portando em relação a isso. Claro, se nós nos reportássemos algumas coisas freudianas importantes, onde também eu me sinto mais confortável de transitar, nós podemos dizer que toda a questão do preconceito, toda a questão estrutural das questões antissemitas que o Freud passou e que a psicanálise vai também reverberar muito disso, ela vai ter um escopo, né? Mas esse escopo racial, à medida em que a psicanálise chega no continente brasileiro, à medida que a psicanálise que tem aí em torno, se nós quisermos arredondar, a psicanálise brasileira institucionalizada, ela tem algo aí em torno de 85 anos, né? Lá em torno de 1927, começa em São Paulo o primeiro grande movimento de uma psicanálise institucionalizada, né, que vai acontecendo, e a formação de analistas, ela vai começar lá por 30, 36, 37, né? E tem essa particularidade, né? Digamos assim, todos nós sabemos que a primeira grande psicanalista que vai se formar, né, que vai deitar num divã visando uma formação analítica é a Regina Bicudo, né? Uma mulher negra que lá em 36, 37, começa o seu processo dessa primeira grande turma que vai vir a formar as origens da psicanálise brasileira. Então, tem um dado importante, a Regina Bicudo é essa mulher, é negra, e ocupa esse lugar. Só que esse lugar da Regina Bicudo tão importante e tão relevante, ele não vai perdurar na formação de analistas na história brasileira. A história brasileira desse segmento que eu falo pra vocês, nós somos hoje em torno de 2.200 psicanalistas, ou em formação, o analista que já concluíram dentro de uma certa formalidade da sua formação, 2.200, 2.250. Se é uma última pesquisa que fizemos, com todos os erros de pesquisas, evidentemente, nós devemos ter aí com muito esforço em torno de 1% de uma população negra que faz formação analítica ou fez a sua formação analítica. Ou seja, de 2.250, se nós forçarmos muito a barra, nós vamos ter em torno de 20 analistas negros e que se reconheçam como tal, dentro da problemática, de como é que essa questão da identidade, das questões identificatórias, como é que cada um de nós vai percorrer esse caminho lá que a Neuza Santos já nos dizia lá a partir do livro dela O Tornar-se Negro, como é que a gente vai se apropriando desse lugar e se apropriar disso que tem a ver com a temática do vir a tornar-se analista. Então, nós temos um número ínfimo, pequeno, extremamente modesto, desproporcional, evidentemente, à população brasileira. Todos nós sabemos que nós temos aí em torno de 56, 57% de população negra. Então, quando nós olharmos para o universo psicanalítico dessas instituições, evidentemente, que eu acho que não é tão diferente das demais instituições, nós vamos ter um número muito pequeno. Todas essas instituições, de alguma forma, elas vão referendar também aquilo que a Neuza traz no seu livro, a ideia do negro único. Então, nas instituições, é muito comum termos um negro ou não termos negro nenhum. Nem vamos falar da população indígena, etc. Ou seja, a pergunta que passa a se fazer e a pergunta que precisa ser pensada e perguntada pronto, o que acontece com a psicanálise? Será que a psicanálise carrega uma herança racista importante e significativa? Evidentemente, nós falamos de um jogo entre a psicanálise e os psicanalistas. Se nós sabemos que houve essa omissão histórica, do qual a psicanálise, se a psicologia social como um todo vai trabalhando algumas coisas, mas ela tem uma história muito maior que as questões da psicanálise. Se você for pegar o universo psicanalítico, você vai começar a encontrar produções voltadas à questão da negritude, à questão da branquitude, à questão do racismo. Digamos assim, vamos trabalhar em torno dos anos 2000. Nos anos 2000, para cá, começa a haver uma produção mais significativa. Evidentemente, antes, se nós quisermos citar o universo psicanalítico, nós vamos citar a Neuza, nós vamos citar a Lélia Gonzalez, várias figuras importantes desses pioneiros até chegarem aos anos 2000. Mas os anos 2000, evidentemente, é um ano importante. Várias coisas vão acontecendo. O Brasil tem que se aver para as questões raciais a partir de 2001, etc. Em 2003, nós temos o Estatuto da Igualdade Racial. A partir de 2010, 2012, o ambiente universitário passa a conhecer a questão importante das ações afirmativas, etc. Então, vai acontecer todo um movimento importante e significativo. Mas a psicanálise, de alguma forma, ela se mantém à margem. Ou, quando a psicanálise intervém, ela intervém de uma forma, evidentemente, comprometida com esse ideário psicanalítico arcaico e não transformado e não implicado. Quando eu falo, escrevo sobre a psicanálise, sobre a questão do racismo e uma psicanálise implicada, uma psicanálise envolvida, comprometida em fazer falar essas questões. Fazer falar desde o acaboço teórico que já temos e as transformações necessárias de se fazer. O grande conceito que nós temos, extremamente importante, como um ponto de partida para pensar as questões raciais, como se estrutura o sujeito, como se estrutura a cultura, evidentemente, nós vamos falar das questões das identificações. Não só o acaso, esse ano, 2021, nós estamos comemorando os 100 anos do Psicologia das Massas. E o Psicologia das Massas, entre outras coisas, ele é um momento de encontro freudiano com toda a questão identificatória. O famoso capítulo 7, lá, é um momento importante e significativo, capítulo 7, o 8, o Freud retoma as questões de totem e tabu, que é todo esse jogo entre a organização social e do sujeito, importante que o Raimundo já começou a nos falar, e que a psicanálise tem lá os seus aportes e tem suas questões importantes. Então, as questões das identificações, elas são prioritárias, elas são extremamente importantes. Nós podemos jogar com as palavras, no sentido de estimular a discussão, que teria sinteticamente, com todo o risco de uma questão sintética, nós podemos dizer, assim, que o branco fica no lugar do negativo do negro. O lugar é esse que o negro ocupa e que o branco fica, e o negro vai exteriorizar aquilo que o branco não suporta como seu, que é algo do humano e como é que isso transforma. As questões incestuosas, as questões parecidas, se quisermos ficar nas questões edípicas, freudianas clássicas, como, evidentemente, como ponto de partida. Então, a psicanálise, quando ela vai trabalhar essas questões raciais, anterior ao movimento que vivemos nos nossos tempos, ela vai trabalhar muito mais pelo bértice do individual. E nesse individual, descolado, e aí a psicanálise se torna antifreudiana, descolado de como é que nos constituímos na relação com o outro, os nossos semelhantes, digamos assim, e com o meio cultural ao qual estamos inseridos. Tanto que o Freud vai escrever um trabalho clássico, que é justamente para isso, que é Totem e Tabu, um trabalho de 13, onde o Freud vai propor uma espécie de antropologia psicanalítica para compreender o sujeito e a organização da cultura e a organização do psiquismo em nome das questões que ali são abordadas, desde uma questão mítica, para poder pensar a Constituição. Então, os psicanalistas divorciados desse processo, quando eles vão abordar, quando eles vão trabalhar, quando eles vão se debruçar sobre a questão do racismo, eles vão se ocupar muito mais pelo viés da psicopatologia. Então, passa a ser o racismo uma questão individual, um problema do negro, um problema do seu autoconceito, um problema como o negro lida com o seu sentimento de inferioridade. Então, a psicanálise vai fazer, em parte, um desserviço, porque ela vai ocupar, ela vai se descolar disso, ela perde toda essa dimensão histórica, importante e significativa de como é que o racismo vai se estruturando na cultura e vai estruturando o sujeito, e ela vai, então, por esse viés de individualizar algo que tem uma dimensão antes de mais nada coletiva, que é toda a questão do racismo estrutural, algo que o Raimundo já vinha nos falando e nos dizendo sobre essas questões. A psicanálise, de alguma forma, ela sai desse estado, ela rompe com isso, eu diria, se eu pegasse um ponto de partida, eu diria que nesses últimos dois anos. Eu acho que o ano passado foi um ano extremamente importante, 2020, com todas as problemáticas da pandemia, também eclode, de uma forma intensa e importante, os movimentos antirracistas. Toda a história do movimento negro, que é uma história de longa data, que tem a ver com antes da abolição da escravatura e que segue com todos os vários movimentos negros que vão se gestando, eles vão ter o ano de 2020, de alguma forma, isso explode e vai além do universo até então que estava comprometido. E é nesse universo que eu diria assim que a psicanálise se acorda. Como se a psicanálise, os psicanalistas, evidentemente, estavam adormecidos, estavam indiferentes e tratando isso como se fosse algo que não nos dizia respeito, passa então a se implicar. Então tem algo do disruptivo, tem algo aí que rompe, desacomoda, nos tira desse lugar confortável de dizermos ok, existe racismo, eu não tenho nada a ver com isso, a psicanálise não é uma questão política que evidentemente aí temos um novo equívoco, a psicanálise é também um ato político, tanto ela é um ato político e nós vamos encontrar na história da psicanálise, posso citar um momento importante da história da psicanálise que é quando Freud escreve em 14 a história do movimento psicanalítico, a história do movimento psicanalítico é uma postura política freudiana, política calcada nas suas concepções teóricas da psicanálise, nas suas concepções técnicas da psicanálise, nas suas divergências como as rupturas já que 14 esse livro vai ter a função de nos traduzir um pouco essa questão política da ruptura que houve no movimento psicanalítico com a saída do Jung, etc, então aquilo é um ato político entre tantas outras questões eu estar aqui nessa mesa os colegas estarem aqui nessa mesa então é um ato político que tem a ver com a política enquanto a psicanálise como é que a psicanálise se posiciona como é que a psicanálise conversa como é que os psicanalistas se posicionam lembrem que o Freud teve toda uma questão que a psicanálise pudesse transbordar e não ser vista como uma ciência judaica e algo muito mais amplo e muito maior então ele conseguiu esse processo ele conseguiu avançar nesse sentido talvez o desafio que fica posto e que provavelmente a gente siga discutindo no decorrer da nossa fala de hoje no decorrer das discussões da maior fala dos colegas é justamente se nós formos abordar essa questão que medidas que caminhos nós temos para que podemos fomentar a formação de analistas negros o quanto é importante se nós quisermos fazer reais transformações nisso que chamamos racismo estrutural além evidentemente da população ter acesso a tratamentos psicanalíticos que evidentemente é fundamental extremamente importante mas a minha abordagem é um pouco a mais a importância se nós temos hoje um número tão pequeno de analistas exercendo o ofício de analista a questão o quanto seria importante que essa população negra pudesse adentrar aos institutos de formação analítica e pudesse vir a exercer a função porque de alguma forma existe uma espécie de reserva de mercado que é o exercício do trabalho do ofício do analista que está reservado à população branca como se fosse um ofício de brancos para brancos aí a gente entra também numa outra discussão como é que essa população de analistas predominante brancos brasileiras como um todo como é que eles vão dar conta como é que eles vão se haver com toda essa problemática do racismo brasileiro dessa falácia da democracia racial com todo esse contexto com todo esse contexto que são herdeiros de um lado do colonizador herdeiro de toda essa política escravocrata etc e como vão lidar com a situação traumática que é ser negro no nosso país como lidar com esse lugar desse trauma que dizemos que ela é reeditada que ele é diário aquilo que o Freud de alguma forma vai dizer é algo que retorna e se reedita a eterna repetição do mesmo e o que é a eterna repetição do mesmo que se repete na vida diária se repete nas universidades nas instituições com toda essa problemática bom eu sei que nosso tempo aí está restrito eu agradeço assim a possibilidade de nós termos essa conversa inicial e que bom que a gente possa seguir conversando no segundo momento sobre essa grande questão que passa por nós realmente termos um país efetivamente democrático já que a máxima que conhecemos que não existe democracia com racismo muito obrigado muitíssimo obrigada doutor Inácio Inácio Paim pela sua rica explanação com certeza no final a gente vai ter muito o que debater não é? e aí eu gostaria de passar então a palavra para a Stephanie João Beste Olá boa tarde a todos queria agradecer o convite é um prazer enorme estar aqui nessa discussão e eu venho também para representar o Instituto Dalma foi um convite da Elisabeth para falar um pouquinho exatamente eu vou pegar carona no Inácio de como como se dá essa formação quais são essas preocupações o que a gente vem pensando para trabalhar o racismo a branquitude numa escola de formação em psicanálise então eu vou falar um pouquinho do espaço o Instituto Dalma ele é um espaço experimental dedicado à transmissão da psicanálise e das possíveis interlocuções teóricas práticas com a filosofia e a arte e no campo da psicanálise a nossa orientação ela é plural seguindo claro os alicerces para uma formação baseada na tria de postulada pelo Freud que é a análise pessoal o estudo teórico crítico e a supervisão mas quando eu digo plural a nossa tentativa desde 2013 quando o Instituto começou foi de trazer novos autores e novas perspectivas contemporâneas para o debate acerca de uma de uma psicanálise mais próxima da realidade do sujeito brasileiro eu gosto de pensar em uma em uma psicanálise tropical porque a nossa constituição subjetiva e histórica é extremamente diferente da europeia de onde a gente vai ter uma grande influência que o Ignacio estava falando que é extremamente diferente então mais essa visão europeia do sujeito influencia no pensamento e na prática da psicanálise até hoje no Brasil e acho que é importante contextualizar que a psicanálise ela entrou no Brasil via medicina então na própria historicidade da psicanálise aqui a gente tem um grande apartamento das demandas psicossociais da maioria dos brasileiros que não estão dentro dessa elite e aristocracia branca brasileira que é a medicina até hoje e ao falar sobre a subjetividade do brasileiro é necessário quanto estrutura pensar nesses conteúdos historicamente reprimidos e recalcados aqui eu vou usar um pouquinho termo freudiano e o produto disso que são os sintomas então dentre eles dentre esses sintomas o racismo estrutural que vem como esse retorno do conteúdo recalcado abafado então aquilo que não foi conscientizado e não foi debatido em sociedade a gente vai ter como esse retorno e aí eu queria trazer um significante aqui que eu acho importante nesse momento para as escolas pensarem que é o significante da reparação como uma uma estratégia de saúde mediante o luto e anulação vivida dos pretos no Brasil então pensando em uma em uma psicanálise mais democrática tropical uma das iniciativas do instituto foi criar um projeto de bolsas de estudo que atendesse a pretos indígenas o público LGBT que há mais que não tem condições de custear a formação porque a gente sabe que uma formação em psicanálise ou uma faculdade particular de psicologia o custo é muito alto livros análise supervisão dentre esses projetos também de uma clínica social de uma clínica que conseguisse abarcar pessoas que não têm condições e é um projeto que a gente estendeu inclusive agora na pandemia uma escuta direcionada para as pessoas que estão no combate direto da pandemia para pessoas que estão em isolamento mas principalmente para as comunidades mais pobres então também queria falar um pouquinho do nosso projeto do AIMO então em 2020 em março a gente começou iniciou aí uma uma trajetória muito bacana que é AIMO para uma psicanálise preta AIMO esse nome ele é um nome em urubá inspirado no livro do Reginaldo Prande e quer dizer a menina que ninguém sabe quem é então só vou falar um pouquinho do livro uma menina nascida na África e levada para o Brasil para ser escrava e que de repente acorda em um lugar estranho habitado pelos deuses orixás e pelos espíritos dos mortos que aguardam o momento do seu renascimento ela não sabe mais o próprio nome e nem lembra de sua família está sozinha e não tem a quem pedir socorro por isso aliás ganha o nome AIMO então a gente está falando aqui sobre um apagamento da memória cultural e da origem do negro no Brasil o que vai desenrolar em toda essa anulação inclusive subjetiva de não poder ter acesso a uma própria memória da família e esse grupo de estudos ele visa desconstruir e reconstruir o olhar acerca da subjetividade do povo preto brasileiro tendo como ponto de partida a estrutura psíquica que foi remodelada ao longo da história do país então essas identificações que a gente estava falando que vocês estavam falando os colegas sustentada por esse racismo estrutural e sistêmico e travestido da ideia de democracia racial e o quanto esse fator é preponderante para compreender esse corpo violentado por esse sistema e para além disso e não menos importante ao contrário esse grupo tem como base a história e a sociologia para dar início a uma tentativa desse passo importante que é o de enegrecer e tropicalizar a psicanálise aproximá-la das demandas que o povo brasileiro em específico a população preta traz então entendendo aqui a psicanálise como uma ferramenta de ampliação da consciência tanto de negros quanto não negros brasileiros acerca da sua origem quando congela e estigmatiza a imagem desse povo como bem pontua a psicanalista Neusa Santos Souza no livro Torna-se Negro Tornar-se Negro Afastado dos seus valores originais representados fundamentalmente por sua herança religiosa o negro tomou o branco como um modelo de identificação como única possibilidade de tornar-se gente então a gente está falando aqui do custo emocional dessa sujeição negação massacre da identidade original dessa identidade histórico existencial então a ideia aqui é é partir dos estudos da troca teórica e afetiva e principalmente o lugar de escuta que cada um possa empreender respostas mais elaboradas para uma ação mais efetiva e eficiente frente às angústias e dores advindas das experiências dessa população dentro do setting analítico porque é isso não é só a respeito do negro mas o branco também o psicanalista branco participar desse tipo de escuta para acessar de alguma forma essas demandas essas angústias essas dores o nosso trabalho é mais do que ter o lugar do analista mais do que falar é o escutar e isso faz parte com certeza da formação do analista então a gente recebe no AIMO vários participantes da luta preta além de fazer leituras autores que trazem a questão do negro na psicanálise e acho que mais do que nunca a psicanálise ela vem se questionando e se reinventando através do olhar teórico-prático dos autores pós-coloniais então eu diria que é fundamental que as escolas de psicanálise e as faculdades de psicologia possam introduzir ao debate autores como Francis Fanon Neuza Santos Souza Lélia Gonzalez entre outros psicanalistas e pensadores para que a gente possa elaborar uma clínica mais rica mais interessante pensar na importância e a influência da psicanálise nos caminhos possíveis de uma sociedade mais justa e que ofereça as mesmas oportunidades para todos pegando aqui Carol no que o Ignacio falou a psicanálise ela é sim um ato político na verdade todo o nosso ato é um ato de micropolítica e a gente está aqui fazendo política mas para isso a gente precisa claro mexer nessa estrutura e revisitar esse passado assombrado criando espaços onde a voz o corpo e as demandas psíquicas da população negra possam ser amplificadas e ouvidas e aí eu gostaria de convidá-los também a gente retoma o grupo de estudos do AIMO agora em março é um grupo que acontece quinzenalmente no dia 11 de março e no dia 25 de março das 20 horas às 22 com uma contribuição de 30 reais por mês e a gente está trabalhando alguns textos agora a gente está fazendo a leitura do Fanon tá e aí quem tiver o interesse depois quiser conversar e eu também me coloco à disposição para o debate agradeço muito ao convite e aos colegas por estar aqui presente passo a bola para a Elisabeth Olá muitíssimo obrigada Stephanie pela sua contribuição e eu gostaria de passar agora a palavra não é para a Suzana Olá boa noite agradeço muito o convite da Elisabeth Pinto para poder estarmos aqui nesse momento conversando sobre essa questão do racismo o quanto ela traz quanto é importante quanto ela pode contribuir para nós construirmos algo diferente algo melhor algo que possa ser mais justo e mais acolhedor e possa dar um retorno maior para a sociedade brasileira eu achei interessante a fala dos colegas uma psicanálise tropical eu acho que isso é muito muito importante eu gostei de ouvir psicanálise tropical então bom eu agradeço eu agradeço pelo convite e agora vamos ao nosso tema bom eu trouxe para nós falarmos aqui digamos que foi um pouquinho do que a gente pensou do que a gente conversou sobre o encontro de dezembro que alguns tiveram presente foi um momento muito rico então por isso eu achei interessante a gente continuar pensando aprofundando um pouquinho sobre o tema que aqui trago bom eu vou trazer o texto de Ferenze vou falar um pouquinho de Ferenze para a gente poder explanar um pouquinho a clínica pensar um pouquinho nos mecanismos psíquicos e tudo mais o texto que eu trago é confissão de línguas entre adulto e criança de 1933 é um texto de Ferenze Ferenze é um psicanalista húngaro que ele traz uma uma contribuição importante nesse texto porque ele fala de ele fala de muitas coisas mas o ponto que nós vamos pegar é o ponto da identificação e da introjeção com o agressor bom ele fala de um ponto em que da confusão de línguas entre crianças e adultos entre adultos e crianças a criança tem uma linguagem de ternura o adulto uma linguagem de paixão e essa linguagem faz uma pequena confusão que ele está se referindo a questão do abuso e isso ele faz a questão do abuso porque a criança vivencia essa experiência esse trauma essa situação de uma forma muito confusa e muito dolorida e para ela poder lidar com essa violência com essa situação de dor ela introjeta ela introjeta o agressor ela introjeta a culpa do agressor e isso é um mecanismo bem importante para lidar em situação de violência e tem mais continuando tem mais uma questão que é bem importante para nós que é a questão do desmentido porque a criança vivencia essa situação de abuso e aí ela vai falar para um adulto mãe ou pai vai falar para alguém e isso não é levado em consideração isso cai no descrédito colocado como uma coisa simples como uma coisa que não que não é bem assim e tudo mais e isso o Ferenzo fala que isso deixa a criança numa situação tão grande de desamparo que esse desmentido é que realmente faz a situação se tornar traumatogênica e um trauma realmente desestruturante então pensando nisso fazendo uma relação com a questão do racismo que são situações vivenciadas com violência com tamanho de violência e o quanto para poder lidar porque essa violência vem desde muito tempo desde muito cedo criança vivencia adulto vivencia e como lidar com isso para pensar um pouquinho da estruturação psíquica o quanto essa violência que muitas vezes ela é desmentida pelos adultos ou até por outras situações como ela se torna mais traumatogênica e desestruturante porque Ferenze fala o que acontece o eu quando vivencia isso ele se ele se retira ele é clivado para que o sujeito possa suportar para que o sujeito possa suportar entendeu essa situação então o que acontece ele ele vivencia né essa clivagem separando se separando e colocando e quando ele coloca o agressor ele quando ele introjeta o agressor ele fica um pouco aliviado porque é como se ele pudesse o agressor está dentro dele é como se ele tivesse o controle do agressor o agressor externo é como se ele diminuísse a força dele né então o agressor também internamente ele pode ter a a ideia de que talvez ele possa ter o controle melhor e aí é interessante porque Ferenze fala que didaticamente é como se fosse possível né nesse momento separar o eu como se o sujeito ficasse apenas com o superego e o id entendeu e tudo isso para proteger o ego só que se em relação ao racismo a gente pode pensar né que às vezes há uma uma há uma identificação com o agressor e às vezes isso coloca o sujeito diante de uma grande passividade né que é o que Ferenze fala mas uma grande passividade como se tentasse descobrir ele descobrisse exatamente como funciona o agressor então ele tenta agradar o agressor então isso aí é uma questão muito importante porque faz a gente pensar o quanto quantas questões é preciso na escuta analítica está afinada para poder identificar essas essas introjeções né para poder se falar disso porque tem nós estamos falando de repetições que são que vem se se movimentando ao longo dos ao longo das gerações ao longo do tempo ao longo das situações então é é essa questão da do desmentido que é muito importante porque o desmentido que dificulta então nós temos muita negação de que há de que há racismo por conta do povo brasileiro ter o seu ter o seu estilo ter a sua forma ter seu jeito e ter uma coisa chamada né que a gente fica meio que que é um termo muito às vezes utilizado até de uma forma pejorativa mas é a questão da miscigenação né nós temos a miscigenação e isso nos dá uma colocação um lugar né por exemplo tem lugares em que você vê que por exemplo aqui em Macapá desde quando surgiu a televisão sempre foi sempre teve é jornalistas negros e é uma coisa muito tranquila muito comum né e eu já fui em alguns estados que é tipo há pouco há uns 10 anos atrás agora o primeiro jornalista negro na cidade no estado então assim é não quer não quer dizer que por exemplo ah no Macapá não tem racismo não não é isso tem sim o fato de ter isso mostra que é que houve uma 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 forma de lidar com que existem formas de lidar com a situação né e que precisamos estudar isso que precisamos entender isso e não é fazendo um desmentido das situações vivenciadas como como traumáticas como racistas como situações que a gente vivencia não é negando elas que nós vamos conseguir que nós vamos conseguir elaborá-las tá uma coisa também muito importante é na questão da miscigenação é que quando há miscigenação nós estamos pegando um pouquinho da dos traumas transgeracionais nós é eu fiquei imaginando né podemos pensar refletir sobre é como a o exercício a vivência a experiência da escravidão né a experiência da escravidão é uma situação extremamente traumática e é uma situação que ainda está precisando de ser elaborada que está se passando de geração em geração e nós estamos tentando ver como nós podemos cuidar disso né em nível social como é que a gente pode cuidar disso então é importante saber que nós trazemos que tanto aqueles que vivenciaram a escravidão seja ele enquanto escravo seja ele quanto dono de escravos passamos por processos dolorosos e esses processos precisam ser olhados esses processos precisam ser falados precisam ser discutidos precisam ser pensados porque eles trazem algo eles trazem algo importante que eles trazem algo importante de revelador eles revelam a dor de uma nação eles revelam a dor de um povo que que ainda está tentando traduzir em palavras as suas as suas necessidades as suas demandas então precisamos cuidar desse desses dois né do que vivenciou e do que vivenciou enquanto vítima enquanto agressor e isso é muito importante porque isso vai ajudar essa população miscigenada porque há um conflito interno né imagina você é filho de negro com branco todos os dois trazem conflitos que ainda não foram podidos nós ainda estamos trabalhando isso nós ainda estamos falando disso então poder você o miscigenado traz essa esses dois conflitos internos então esses conflitos eles são importantes né porque é pra gente pra poder pensar em como que a clínica pode contribuir tanto em nível do consultório né de estar atendendo né com uma clínica da alma com um trabalho belíssimo gostei muito estou muito interessada em participar do grupo de estudo e tudo mais trabalho interessante mas também tanto em nível social por quê porque trabalhar com trauma é muito importante estarmos pensado que acho que foi citado em algum momento aí a questão da reparação a reparação é algo que está que vem junto com o processo de elaboração né o que a gente percebe que não há essa não há um que é uma coisa que precisa ser construída essa questão da reparação né em alguns países é ao término da 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 escravidão no caso quando foi colocada a abolição alguns países os negros foram ressarcidos eles receberam uma indenização né então isso é uma reparação isso é é um é o início de uma reparação é é um lugar de quem ó vocês passaram por isso nós estamos nós estamos entendendo que vocês passaram por isso e por isso vai ser feito isso então há um lugar há um lugar para dizer olha houve um dano né então isso é muito importante por isso que é é é importante a questão é do desmentido porque para iniciar o processo é de elaboração da dor do trauma é muito importante é o lugar de quem diz é realmente foi vivenciado um trauma realmente é um você vivenciou uma situação de racismo é realmente o povo brasileiro vivencia um racismo né e e para poder a partir daí ir construindo é estruturações psíquicas que possa dar conta de vivenciar isso porque é todos os dias nós somos nós repetidos já foi falado aqui né são repetidas situações de de racismo e tudo mais e isso a gente vai vendo que no decorrer da nossa inserção no meio no meio social vai se abrindo espaço e vai se sim as pessoas vão se autorizando a estar nesse espaço então é possível ter negros psicanalíticos sim podemos então vamos discutir porque isso permite que permite que essa que essa possibilidade seja vista por isso as discussões em vários segmentos tem muitos lugares que não há espaço para o negro então é preciso dizer ó esse espaço é precisamos abrir a porta desse espaço então por isso que é importante pensar nessa nessa possibilidade do desmentido que eu acho que esse desmentido de dizer que no Brasil não há racismo e que no Brasil é só porque é um racismo que muitas vezes se coloca de forma diferenciada de outros lugares do mundo mas não há sim racismo e a partir daí é preciso cuidar a partir daí é preciso não é preciso como é que diz admitir isso essa possibilidade e cuidar disso né cuidar disso na clínica tá então eu acho que é essa minha a minha fala da gente poder ter espaço pra poder falar é pra poder falar pra poder refletir qual é o lugar dessa dor vivenciada pelo povo brasileiro né seja ele vítima ou agressor que vivenciou essa questão do racismo essa questão que está latente né muitas vezes no nosso discurso que ele possa vir à tona que ele possa tomar forma ele possa fazer metapsicologia ele possa fazer leis ele possa promover atitudes ele possa construir espaços cada vez mais amplos e saudáveis né para estarmos presentes para estarmos contribuindo para um para um Brasil melhor para uma situação do povo brasileiro mais inteira mais assumindo a sua a sua história o senhor advir né então essa o meu a minha fala tá e agora eu faço para a Elisabeth tá desculpem gente tava sem o microfone mas enfim é isso estava agradecendo a Suzana pela fala dela e dizendo que a fala da Suzana nos reporta a política do reconhecimento eu acho que a negação a ideologia da democracia racial foi muito prejudicial e o meu medo é que o discurso governamental atualmente ele continua nessa linha negacionista ainda que a população diga que exista racismo então aqui queria só reafirmar que a pessoa mais indicada para dizer se uma linguagem é racista ou não é o próprio negro ou quem esteja estudando não é então o branco o governador o presidente não pode dizer ele aqui não existe racismo porque ele não é preto então eu acho que é uma questão importante e eu acredito que o Brasil demorou muito a reconhecer e só reconheceu em 2001 no governo do Fernando Henrique Cardoso eu acredito que com isso ele pôde uma sociedade que reconhece ela tem que pensar em saídas e aí eu acho que esse reconhecimento que nos garantiu as cotas acesso aos negros na universidade e é por isso que a gente tem que continuar lutando e é por isso que eu acho que a psicanálise e a psicologia tem que lutar é por isso que o instituto de psicologia no qual eu trabalho tem que também lutar né e eu queria agradecer a todos e eu gostaria de fazer a minha primeira pergunta então e ela vai direcionada rapidamente para o Raimundo Gouveia então aqui Raimundo Freud já dizia que toda psicologia é social assim qual o impacto da psicologia no mundo do trabalho principalmente quando pensamos no recrutamento e seleção como a questão racial se manifesta nesse campo de atuação do psicólogo tendo em vista as desigualdades de acesso e permanência no mercado do trabalho a partir do quesito corpo como a gente viu aqui vivemos todos em uma sociedade de racistas né inclusive os profissionais de psicologia né as diferenças estão nas nossas atitudes diante disso né diante dessa situação seja de agência do racismo de conivência ou existia né então por outro lado as organizações do trabalho também desenvolvem uma cultura própria que pode ser caracterizada por alguns dessas atitudes né infelizmente muitos estudos empíricos na área da psicologia social do trabalho demonstram realmente práticas discriminatórias nesse setor né um bom exemplo disso são as pesquisas sobre recrutamento que apontam que demonstram atos discriminatórios nos critérios de julgamento do que é uma boa aparência para candidatos a empregos né inclusive com base nesses estudos já existe há algum tempo na Bahia uma lei que regulamenta tais exigências de boa aparência né porque quando você vai ver direitinho a aparência da pessoa preta não é considerada uma boa aparência para a imagem da empresa né então o que precisamos nós como formadores né produtores de conhecimento e formadores de novos profissionais é deixar claro para nossos estudantes que o papel do psicólogo na organização não é apenas de defender os interesses da empresa né mas intermediar as necessidades da empresa e dos colaboradores né essa intermediação pode inclusive ter bons reflexos para o rendimento dentro da empresa né isso não sei se respondi a pergunta você respondeu eu achei interessante eu achei que é essa e agora o doutor Inácio Paim então eu queria para o doutor Inácio eu não tenho bem uma pergunta eu queria que para o Inácio Paim eu gostaria que ele por favor né falasse um pouco sobre o seu livro e anunciasse o seu livro para a gente e também dissesse como você falou da formação como que a gente pode pensar conjuntamente numa formação para mulheres negras para negros sem tanto custo será que a gente poderia fazer uma parceria entre a universidade pública e entre as instituições formadoras será que essa seria uma saída mas fale o que você quiser do seu livro mostre a capa que eu tentei divulgar a capa do seu livro mas mostre a capa para todo mundo ver aí fale dele Obrigado eu sei que nós estamos com o tempo meio restrito vou falar algumas coisas não vou poder mostrar a capa porque na realidade o livro eu pré-anunciei e ele só vai estar à venda daqui a 15 dias esse livro que a Elisabeth fez a delicadeza de anunciar para vocês que eu escrevi na realidade é um livro que juntam algumas coisas sobre essa temática racismo e psicanálise como é que elas se encontram como é que elas se desencontram as omissões do movimento psicanalítico e claro que a ideia é repensar e é um livro que eu diria que ele é muito mais provocativo do que uma ideia de uma posição definitiva a ideia é poder mostrar e botar em movimento de forma mais intenso o movimento psicanalítico a formação de analistas mas o que eu acho que é mais relevante que eu acho que de alguma forma a Stephanie já colocou um pouco é justamente assim esse movimento que vem se fazendo de forma mais consistente nas instituições psicanalíticas para ações afirmativas ou ainda usando um termo que me agrada mais que são ações reparativas que eu acho que tanto a Stephanie quanto a Susana tocaram nisso eu acho assim que a psicanálise também tem uma dívida uma dívida enquanto os seus posicionamentos teóricos uma dívida enquanto a sua omissão por essa questão complexa do racismo como um todo e eu acho que uma das formas importantes além de nós repensarmos uma série de coisas sim quais são as ações preparativas que nós possamos fazer isso que tu diz né Elisabeth que parcerias podem ser feitas entre os institutos de formação e a universidade pública ou ainda estudantes oriundo de cotas de universidades privadas então existem possibilidades importantes dentro das instituições que eu circulo a sociedade brasileira de psicanálise do Rio de Janeiro assim como o Alma que a Stefania nos diz também está propiciando justamente esse trabalho de acessibilidade à população negra indígena para ter acesso à formação formação exige investimento afetivo investimento financeiro investimento de tempo uma série de coisas que sabemos que a população negra historicamente com toda essa defasagem histórica que é um débito impagável do tempo da escravidão ela fica realmente muito desfavorável para isso então existe um movimento importante existe um movimento significativo o Rio de Janeiro nesse sentido ele já efetivou a minha sociedade que aqui de Porto Alegre nós estamos iniciando um processo já mais avançado que provavelmente agora em março nós possamos votar isso mas a ideia é que esse trabalho e eu tenho participado de algumas mesas com o intuito de poder fazer pensar e o compromisso que nós teríamos sim que é possível ações reparadoras e elas são transformadoras dentro da ideia que analistas negros fazem a diferença mulheres negras analistas fazem a diferença partindo basicamente da questão que identificação muda destinos muito obrigado eu te agradeço meu querido e agora é uma palavrinha para a Stephanie 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 Elizabeth você falou Stephanie dos escritores negros já eu queria que você falasse um pouco um pouco mais sobre a contribuição dos escritos de psicanalistas negros o que você quisesse falar nesse final você pudesse falar um pouco mais ou desse um recado alguma coisa nesse sentido eu estava pensando aqui uma coisa que eu não falei é que talvez fuja um pouquinho do que você está me perguntando porque eu falei de alguns autores e da importância desses autores como um todo não só para alguns pretos mas brancos também que irão fazer esse trabalho de escuta no Brasil então eu acho que também um ponto bastante importante é é a inclusão também de professores e pessoas pretas nas instituições para falar sobre isso né porque faz muita diferença né eu aqui branca falar sobre isso então acho que uma das iniciativas que também o instituto vem trabalhando é de a gente conseguir introduzir esses professores com toda a sua experiência com toda a sua carga afetiva com toda a sua formação analítica que com certeza de uma forma traumática é muito diferente do lugar do branco né então da gente poder como eu disse ao invés de do lugar de fala né sobre isso seria o lugar de tudo e acho que através da teologia e também da gente poder trocar com esses profissionais então cada vez mais lá no instituto a gente vem vem tentando trazer professores que que possam trazer esse debate rico e essa inclusão não adianta a gente falar disso e no ambiente canalítico ali da escola da formação a gente não ter professores que tenham vivido isso né de fato nesse lugar mesmo de vivência e de fala então acho que isso é legal de ressaltar não só o aluno mas também a gente incluir como os colegas falaram nas empresas na escola de psicanálise e como esse esse conhecimento que é a psicanálise está sendo transmitido porque também não adianta né a gente ter uma prerrogativa do branco transmitindo esse conteúdo e formando analistas pretos acho que a gente tem que ter pretos em todas as esferas né então acho que a gente vem fazendo esse tipo de mudança e acho que é isso tá ok muitíssimo obrigada e agora eu passo a palavra para a Suzana pergunta Suzana olha Suzana eu acho que não vou fazer nenhuma pergunta nem para você e aí eu acho que você foi tão feliz na sua fala então se você deixou de falar alguma coisa então que você queira reafirmar então você tem dois minutos para fazer porque depois a gente vai ficar na tela dizendo tchauzinho para todo mundo que daí a gente tem que ir embora né bom que eu acho importante falar que essa nós podermos pensar na estruturação psíquica né voltada para a questão desse trauma desse trauma do racismo desse trauma que se repete né é importante saber que cada repetição que acontece ela também traz dentro de si uma potência e uma potência de criatividade de transformação então a cada situação que vivenciamos de racismo no qual ela se repete na nossa vida ela também traz uma potência e uma potência uma potência de possibilidade de transformação por isso esses espaços são tão importantes porque nós podemos pensar nessas transformações nós podemos construí-las nós podemos refletir sobre elas nós podemos transmiti-las assim como a gente transmite aquilo que a gente vai aprendendo a gente pode transmitir para o outro então eu acho que esses espaços são de extrema importância né de poder falar dessa questão do racismo de vários ângulos e de várias com várias opiniões e várias possibilidades de compreensão que eu acho que isso nos fortalece muito enquanto profissional enquanto pessoa né é isso minha querida obrigada e agora eu pediria então para que a a Joelma colocasse todo mundo na tela né para a gente se despedir porque são 18h57 e 19h fecha não é essa sala então estou pedindo para a Joelma colocar todo mundo não é para a gente ficar pelo menos junto né nessa nessa partida e agradecer as pessoas e falar que a gente agora estamos juntos né Raimundo Inácio Stefano Suzana e as demais pessoas que não puderam participar hoje porque em dezembro nós fizemos uma maratona do dia todo né mas eu espero que agora a gente continue trabalhando e pensando né em novas possibilidades não é então eu gostaria de agradecer a todos não é e a todas que estão aqui não é para a gente e agradecer muito porque esse é um momento muito importante e doutor Inácio Paim tirando o José que eu inventei não é nós vamos fazer seu lançamento virtual eu peço ali a participação do Instituto Dalma e o Instituto de Psicologia meu amigo Raimundo e a gente faz seu lançamento também no âmbito da academia e das escolas formadoras com uma grande mesa de debates não é ótimo vou adorar não vamos fazer isso aí a gente junta aqui as forças não é e vamos fazer aí uma um barulho acho que isso é importante né porque é é um posicionamento político porque também é nós vivemos anos sobre a égide da democracia racial quando a gente avança a gente tem uma fala não é que nega as mortes então é importante a psicologia a psicanálise estar atenta porque também tem mortes né o joelho não é do soldado do policial branco no George Floyd também não era não está aqui também existe né existe metralhadoras que consegue dar 80 tiros em famílias então a psicanálise ela não pode estar alheia a essa realidade né então eu acho que essa é uma questão importante não é e vamos finalizar aqui com o nosso rostinho aqui na tela porque eles são implacáveis deu a hora eles tiram a gente do ar tchau tchau Raimundo obrigada querido parem de matar nossos filhos parem de nos negar um futuro parem de matar os nossos filhos parem toda mãe que chora cada órfão cada viúva todo viúvo são alvos dessas balas elas são mísseis programados para cor gênero e localização certos e acertam 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 elas que parem acertam eles que amam acertam elas que choram parem 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 a negrura a negrura da minha pele é história ela veio muito antes de vocês e vos sucederão a negrura da minha pele é berço do mundo ela está dentro de tudo até de vocês não não fuja de mim não adianta me exterminar eu não morro cada corpo negro que cai ergue dezenas de cabeças serra milhares de punhos ecoa milhões de vozes parem de matar nossos filhos enquanto quem pede é o amor a sensatez a união pois das águas calmas também virão tsunamis das brisas erguerão furacões dos raios virão lanças parem parem a negrura da minha pele é ancestral da natureza parem de matar nossos filhos os raios antes de quando a a a a a a a a Obrigado.